Coloco pra mim tanto faz Quando chego em Coríntia eu vou querendo muito Vou querendo muito Um estou a rock, coloco pra mim tanto faz Eu já tô seio de tesão e cada vez eu quero mais Eu quero mais assim ó Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro, coloco ela no alto, 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 alto Alto cima, alto cima, alto cima, alto cima Em cima, em cima, em cima, em cima Alto cima, alto cima, alto cima, alto cima Em cima, em cima, pra Eu tô se brincadeira mesmo, tudo eu pego firme pra valer Chego cheio de maldade, eu quero ouvir o seu chanel Eu te me vou com tudo Com sabor de chocolate, o soco, suco, a gente faz Tô pequeno, suado, temmelado e vergonho Tá cheio só, o soco já me faz Já me faz enlouquecer Simbora, Coríntia Ótica, ó, água de conto Pra mim tanto faz Eu venho aí as duas dançarinas mais gostosas do Brasil Vai Cada vez eu quero Simbora, meninas Um, dois, três, quatro Água de conto Pra mim tanto faz Eu já tô cheio O trio do Brasil veio Vai Cada vez eu quero Simbora então Vai Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro Todo mundo é lá no alto, 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 alto Alto cima, alto cima, alto cima, alto cima Que em cima, que em cima, que em cima, que em cima Segura ali só Segura ali só Segura ali só Segura ali só Vamos fazer pra eles assim, ó Não vai pegar muito bem pra você Mas vamos fazer junto Eu vou dar anjamento e você também, hein Tchau 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 Tchau